Confira agora os destaques da edição desta sexta-feira do Jornal Tribuna Metalúrgica. Você sabia que até 1992 não havia mulheres nos cursos profissionalizantes do Senai no ABC? Pois é, essa conquista já faz 21 anos e agora as trabalhadoras representam mais de 30% dos aprendizes em montadoras do porte da Volkswagen. Outra conquista das metalúrgicas do ABC aconteceu na Legas. A empresa ficou 15 anos sem uma única mulher na produção, até que em 2012 contratou seis trabalhadoras. A experiência deu tão certo que esse ano já somam 58 metalúrgicas no chão da fábrica.